O Presidente da República, João Lourenço, afirmou na sexta-feira que a nacionalização da participação da empresária Isabel dos Santos, NAM e FASEC, pelo governo português é um trabalho que vai sendo feito entre a justiça angolana e portuguesa. Digamos que de alguma forma sim. De alguma forma sim, é um trabalho que vem sendo feito entre a justiça angolana e a justiça portuguesa. Os Estados defendem sempre a justiça, independentemente dos rochos que estejam em causa. O governo luso nacionalizou 71,73% do capital social da FASEC, atualmente detido pela empresária angolana Isabel dos Santos. O chefe de Estado angolano falava à imprensa após a inauguração da sede do Instituto Geológico de Angola, que tem a missão de fornecer informação geológica. Os investidores precisam de informação geológica para poderem fazer os seus investimentos na área geológica mineira. E essa informação será colhida aqui nesse Instituto. Portanto, esse Instituto tem capacidade para o fazer, para servir todo tipo de cliente, quer seja o Estado, quer sejam os investidores privados. Em relação à nova sede do Instituto Geológico de Angola, o titular de poder executivo disse que Angola está de parabéns pelo feito. Para um país que tem os recursos geológicos mineiros como Angola, é de extrema importância a existência deste Instituto Geológico. Este Instituto Geológico tem tecnologia de ponta, quadros qualificados. Gostei do facto de a maioria dos quadros serem não só jovens, como sobretudo serem quadros nacionais. Portanto, isto é um elemento a destacar. E quanto à importância do Instituto em si, dizer que o facto de ele servir não apenas um setor da nossa economia, portanto, serve as ciências geológico-mineiras, como serve o setor dos petróleos, da agricultura, da construção civil e outros. Portanto, Angola está de parabéns com a inauguração deste Instituto. Após o corte da fita e, de serrada a placa, o titular de poder executivo, acompanhado de responsáveis dos departamentos ministeriais, percorreu as diversas áreas da infraestrutura, equipada com equipamentos de última geração.